Porto Alegre estreia como cidade sede da Copa do Mundo no domingo no jogo França contra Honduras. E medidas no trânsito e ações de segurança estão programadas para garantir o acesso dos torcedores ao estádio Beira-Rio. A área próxima ao Beira-Rio ficará bloqueada a partir das 10 horas da manhã. Somente os veículos cadastrados no projeto vizinho da Copa poderão acessar o local. A interrupção do trânsito fica em vigor até duas horas após o término da partida. Já o acesso a pedestres vai ser permitido, mas somente aqueles que estiverem com o ingresso podem passar próximo ao estádio. Uma rota especial foi planejada para aqueles que vão a pé. O caminho do gol inicia no mercado público e utiliza a Avenida Borges de Medeiros como trajeto principal. Para quem não vier andando, a orientação da IPTC é optar pelo transporte público para chegar ao local. Estamos colocando transporte coletivo, linhas especiais inclusive, para a chegada mais próxima. O lugar mais próximo que o pedestre vai chegar no estádio é exatamente no viaduto Dom Pedro, onde vai ser o terminal de transporte coletivo. Então ali é bem mais próximo, o pessoal não precisa deixar o veículo nas redondezas e caminhar muito. A segurança no entorno do estádio vai ficar por conta de 3 mil policiais da Brigada Militar. Ações especiais estão programadas para o caso de protestos. É importante que o público que vai comparecer aos jogos leve apenas os objetos necessários para evitar o máximo de perdas em caso de furto. Nós estaremos começando a lançar os nossos efetivos a partir das 7 horas da manhã e ao longo do dia nós vamos aumentando esse efetivo até o horário do evento. Nós temos dois batalhões, o batalhão Copa, que é o responsável pelo policiamento nos pontos turísticos, no caminho do gol e também pelo policiamento no estádio. E o batalhão especial de pronto emprego, que é o responsável por fazer frente às manifestações. Então nós estaremos com essas duas grandes unidades prontas para atuarem durante o evento. E a Fan Zone, que é um espaço de lazer com videogame, televisão, tapetes, travesseiros, é um lugar de repouso para os turistas que passam pelo aeroporto Salgado Filho durante a Copa do Mundo. Entre um voo e o outro, o bom é dar uma relaxada. A Fan Zone, espaço destinado ao lazer e ao descanso dos turistas, está em todos os aeroportos de cidade-sede da Copa. O Salgado Filho não é uma exceção. Foi desenvolvido para atender uma demanda de passageiros que normalmente tem um espaço grande entre o seu voo ou uma conexão ou vice-versa. E nesse intervalo ele não teria um local próprio para ficar, ficaria espalhado pelo aeroporto. Então se bolou criar um espaço onde tem Wi-Fi, tem uma televisão, tem jogos. Eles jogam, amam jogar peibolinho, ficam sentadinhos, jogam videogame e o motivo maior também é descansar. Megan é americana, mas mora em Montevideo. No início da tarde, ela estava na Fan Zone esperando um voo para Fortaleza, onde assiste amanhã a partir entre Uruguai e Costa Rica. Ela diz que Porto Alegre é uma cidade bonita, apesar da chuva. Já a Dani gosta do espaço da Fan Zone porque pode assistir aos jogos enquanto faz escala. Além de usar o Wi-Fi, parece comunicar com a família e postar fotos na internet. O francês Yassir veio se informar sobre onde tirar os bilhetes para a partida de seu país contra Honduras, aqui na capital. Ele já foi a Foz do Iguaçu, São Paulo e Rio de Janeiro. Já a Julián vai seguir todas as capitais onde a seleção francesa jogaram. Ele já sabe até o resultado da partida contra Honduras, no domingo. Eu espero 2 a 0. 2 a 0. E assista no próximo bloco. No dia de Santo Antônio, a tradicional distribuição de pães ventos na paróquia da capital. No dia de Santo Antônio, a tradicional distribuição de pães ventos na paróquia da capital.